Oi gente, tudo bem? Bom dia, eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal e bem-vindos a mais um dia do Gui. Hoje o dia 24, agora são 8h40 aqui da manhã e eu gravo o episódio pra vocês aqui do dia 14 de dezembro. Bom, vocês têm visto aí que os meus dias estão ficando mais espaçados, eu não tô conseguindo gravar dias seguidos e normal, isso acontece, né? Em virtude da rotina, de como está. Mas vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como tá as coisas, o que eu fiz ontem, a que pé que anda aqui. E hoje, agora de manhã, eu quero ver se eu saio pra pegar mais duas cores de linha pra poder terminar os bicos de toalha. Então eu vou pegar as coisas, trazer aqui pra mostrar tudo pra vocês, tá? Gente, voltei aqui. Eu acredito que eu peguei tudo que eu precisava, caso contrário eu pego, dou uma pausinha aqui e pego de novo. Bora lá! Ontem eu gravei um vídeo aqui pro canal no dia 13, que saiu no dia 13 mesmo, que é tudo que eu tenho aqui de pronta entrega pra concluir. E na verdade eu acabei percebendo que tem muito mais coisa, porque tem alguns tapetes que estão numa caixa guardada. Mas enfim, tem aqui o... só, mostrando pra vocês, esse vídeo já tá no canal, não sei se vocês já assistiram, vou deixar no card aqui em cima. Mas olha só, são suplás aqui de olho grego, né? Que é esse padrão aqui, esse modelo, e o meu tá ficando com 35cm. Tá ficando um bom tamanho, que é um modelo pra vender um preço um pouco mais acessível, onde eu vou pôr nos meus canais digitais de venda, né? site, Shopee, Marketplace, Instagram, então eu vou anunciar esse produto aqui. Então eu tô com um pronto aqui, eu tenho mais 14 bases, no total serão 15 peças. Tem esse tapete aqui, que eu falo que é tapete alegria, mas eu peguei esse padrão aqui de cores e um modelo do Instagram da Miss Crochê, da Valéria, e ela chama de tapete arco-íris. Tá legal! Tem que finalizar também, e tem os modelinhos de Gisele Maria também, eita, barulheira. E tem os modelinhos também de Gisele Maria, que eu tenho que finalizar aqui, é o vermelho e o amarelo, né? Tem barbante suficiente, fio 8 aqui eu tô confeccionando, então falta uma volta aqui agora de bege, se eu não me engano, 4 voltas com o vermelho, bege e depois o barbante cru. Então tem que finalizar aqui, tá? Mas isso aqui eu até queria finalizar esse ano, mas eu não sei. A minha expectativa é que eu primeiro termine as encomendas que eu tenho, que é uma quantidade legal aqui, e eu tenho que até acelerar um pouquinho pra depois pegar nisso aqui. Bom, ontem eu tô finalizando com uma cliente que é da Minei e do Jogo Carmelha as toalhas dela. Então, eu fiz aqui, né, os bicos, eu não sei nem aonde aqui, a frente, a frente é daqui, ó. Eu passei o bico nessa toalha aqui, ficou lindona, maravilhosa, tá vendo? Fiz esse bico aqui, deu certinho, o caseado é só aqui na parte de baixo mesmo, essa aqui é a toalha de rosto, e aí falta a toalha de banho, que é bem maior, né, a largura dela, olha isso aqui, a diferença, né? Então, nessa cor aqui eu usei uma linha na cor rosê, mais ou menos, e tem esse outro jogo de toalha aqui, que é um rosa, tá vendo? E aí eu já fiz, ó, o bico rosê pra essa toalha maior, e os outros dois bicos cor de rosa pra toalha de rosto e de banho já. Então, estão prontos, agora falta só eu casear aqui e fazer a costura. Filho, desce, depois o papai pega, agora o papai tá com as coisas aqui. Então, é, falta aqui, finalizar esses jogos de toalha, e aí a cliente já me passou, né, e é hoje que eu tenho que sair pra poder decidir essas duas cores. Desce, eu tenho que sair pra definir a linha, né, que eu vou comprar pra essas duas cores aqui, que tá aqui mais ou menos um bordô, e aqui parece branco e tudo, mas é um bege, uma areia, creme, é uma cor bem clarinha assim, tá bom? Não sei se vocês estão vendo, se tá aqui, tá um branco aqui, meio que confunde, mas tá pra um begezinho, bem clarinho. Então, tem que definir, comprar um novelo de cada cor aqui pra passar. Tá, também, banho e rosto. Então, são mais duas toalhas de banho e duas toalhas de rosto. E aí eu consigo entregar tudo pra essa cliente, tá? Então, hoje eu vou ver se eu consigo, só que eu tô querendo fazer outro bico, porque nas duas toalhas daqui, eu fiz esse modelinho aqui, né? Deixa eu pegar aqui, só pra mostrar de novo pra vocês. Nessas duas toalhas que eu mostrei aqui já, eu fiz esse mesmo modelinho de bico aqui. Agora eu quero fazer um outro modelinho de bico pra colocar naquelas duas dali. Mas eu não sou muito bom em bicos de crochê. Embora eu tenha conseguido aqui me sair bem, conseguido acertar, eu não sou muito bom de, tipo, ah, esse bico funciona ali, vai dar certinho o tamanho. Então, aqui foi bem assim, sorte, né? Mas, gostei bastante aqui do resultado que eu consegui atingir aqui, né? E aí agora é empenhar pra poder alinhavar tudo. Olha, gente, ficou tão bonitinho. Olha o meu alinhavo aqui, olha que legal. Então, eu fiz aqui, depois eu mesmo costurei com a mão, ficou bem bom, assim, bem forte, bem legal. E fiquei feliz até. Deu até vontade de, tipo, assim, comprar uma toalha com a parte de bordar, mandar bordar meu nome, assim, bem bonitão e fazer um bico bem legal. Ah, vontade. Tipo, comprar uma toalha azul marinho, bem bonita, mandar bordar gui, gui, que eu não quero guilherme não, só gui, tá bom. E com o amarelo bem amarelão mesmo e fazer um bico bem amarelão. Ah, ia usar o amarelo forte do fio Amigurumi da Eco Brasil, da Soberano. Hum, amarelão, lindo, hein? Ah, pensa. Bom, tô pensando só. Mas agora eu vou fazer isso. Então, vou dar uma organizada aqui em casa, né? 8h40 ainda. Tem uma loucinha que eu não consegui lavar tudo ontem. Eu lavei muita louça ontem. Mas deixei secando, ficou mais um pouquinho. Agora eu vou terminar de lavar o restante. A louça do café da manhã também é só uma xícara, é só que eu fiz. E a panela que eu esquentei a água, é só passar uma água nela. E aí eu vou organizar mais ou menos as coisas. Já arrumei cama, já organizei cama. Vou dar uma organizada nas coisas. Passar uma vassoura na casa. Deixar mais organizadinho, menos sujo. E aí bato um cheirinho na casa também pra ficar legal. Tem roupa pra estender. E aí quero ir lá na Nubia ver as duas cores, né? Vou pegar as toalhas de rosto. Levar pra gente ver as cores que combinam mais. Que dá um destaque que fica legal, né? E é isso, gente. Depois eu venho aqui. O Matheus tá trabalhando hoje até meio dia, né? Então a minha facilidade de gravar agora da manhã. Na parte da manhã. E é esses momentos que eu falo pra vocês. Por exemplo, hoje o Matheus trabalha das seis da manhã até o meio dia. Ele acorda quatro e cinquenta e cinco da manhã. Cinco horas da manhã, mais ou menos. Toma o banho dele, se organiza e sai cinco e meia daqui de casa. Cinco e quarenta e tudo. Ou ele vai a pé. E aí ele tem que... Por que ele vai meia hora antes, né? De bater o ponto. Pra chegar um pouquinho antes. Então ele vai a pé ou ele vai de carona que uma amiga dele passa por aqui. E aí, esse horário eu consigo, então, com seis horas levantar, que é o horário que ele começa a trabalhar, levantar. E, por exemplo, quando eu começar a gravar as videoaulas, eu consigo das seis até meio dia ter um espaço de horário pra gravar. A luz, o sol, tá nas costas aqui do apartamento. Mas a luz que tá entrando aqui, a luminosidade, é suficiente pra poder fazer a videoaula. Aqui tá fazendo bagunça em cima da cama. Então dá pra me organizar a mesa, fazer, gravar minhas videoaulas aqui nesse horário. E amanhã, por exemplo, ele trabalha do meio dia às dezoito. Então também eu consigo me organizar para gravar videoaulas. É esses momentos que eu preciso. Por isso que essa questão de encerrar o dia do Gui com 30 dias, agora com o final do ano, que eu tô gravando aqui, tirar uma pausinha de alguns dias de gravar os vídeos e 2022 de janeiro começar já gravando videoaula, publicando videoaula, me dedicando mais. Fazendo as resenhas de tudo que eu fizer, tudo que eu tiver de encomenda pra fazer, fazer resenha, tudo que eu conseguir fazer de pronta entrega pro site pra poder alimentar aí, né, tiver esse meu dinheiro também. Fazer as resenhas pra vocês. Fora alguns projetos aí que não são tão pesados pra eu produzir, né, e que eu consigo mostrar aí com mais detalhes pra vocês aqui no canal, no YouTube, né. Mas é isso, gente. Então depois eu volto, mostro aí quando eu vou ver se eu organizo aqui rapidinho, em questão de meia hora, organizar tudo aqui que eu tenho que organizar, subir pra pegar essas duas linhas e aí mostrar pra vocês, tá bom? Até agora mesmo. Gente, sete e meia da noite agora, dezenove e trinta, minha bateria tá fraca, então vim concluir meu dia. Hoje não rendeu muito não, viu? A real foi essa. É, tô o dia inteiro pra fazer isso aqui, ó. Minha bateria tá fraca, gente. Agora mesmo eu vou ter que pôr na tomada. Vamos ver até onde que dá. Então, o dia inteiro pra fazer isso. Inventei esse bico aqui. Inventei não, na verdade eu peguei esse bico aqui pra fazer. Então aqui tá o tamanho da toalha de rosto. E aí, vou dar início pra fazer a toalha de banho, né. Aqui, ó, tem oito negócios desse aqui. A toalha de banho, se eu não me engano, vai ser quatorze pontinhas dessas aqui. São bastante coisa. E aí, a outra toalha que a bordou, eu vou ver um outro bico porque eu achei esse aqui muito grande e não foi tão fácil assim. De hoje tá o Matheus Sal mais Alice agora. O Matheus hoje vai pra cozinha, vai cozinhar. Eles vão comprar uma costela de vaca. O Matheus vai fazer. E ele quer fazer um arroz diferente, um arroz com legumes. Então, deixa ele na cozinha, deixa a cozinha. Embora a gente tenha marmitas aqui, então ele quer fazer. Ok, a única coisa que agora ele saiu, ele pediu pra eu descascar cebolas. Então, eu já vou deixar a descascada pra quando ele chegar tá tudo certo. E aí, vou voltar aqui pro meu crochê aqui, né. Não vou conseguir fazer muita coisa não. Mas, vou me concentrar pra fazer o máximo possível. Que é isso. Hoje o dia foi bem intenso, aconteceu aí algumas coisas, né. Eu tô gravando pra vocês hoje, que eu já esqueci qual que é o dia que é. Mas, hoje, hackearam o Instagram da Josi de Paula e da Thai Artes também. Então, quem me acompanha aqui, acompanha elas. Vai ver no futuro, às vezes vai lembrar disso. E nada fácil, viu gente. Deixa aqui agora, tá assistindo um alerta. Cuidado com os links que você recebe no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais. Não clica. Mesmo que seja de pessoas que você conhece, não clica, sabe. A não ser que já tenha combinado de mandar, tá conversando e tudo mais. Mas, do contrário, não clica em link. Desconfia, 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 né. Viu o que a gente pode fazer e tudo. Vamos denunciar a conta, entendeu. Ah, fulano foi hackeado e tal. Perdeu a conta. Se a pessoa não conseguir recuperar, tipo assim, gente, tentei de tudo e não conseguiu recuperar. Cabe a nós fazer o quê? Juntar a galera e ir lá denunciar até o Instagram derrubar a conta, né. Ou seja, aquele arroba, aquela conta, ela vai cair. Ninguém vai conseguir mais acessar, ninguém vai conseguir mais usar. É um golpe que tá tendo agora no mês de dezembro. A diaria acabou e coloquei aqui na tomada, só concluindo. Então, um golpe agora do mês de dezembro que, o que que acontece? Eles tão hackeando esses perfis que tem uma credibilidade bacana pra jogar lá no Stories, né, coisas super baratas. Fotos de sofá, de coisas interessantes num preço muito baixo. E aí, então, as pessoas acham, né, que são aquelas pessoas ali, às vezes, porque eles não excluem nada, não mexem em nada, só colocam no Stories. E aí a pessoa já vem, nossa, eu quero, fulano, eu quero, Bertano, eu quero. E aí eles super conversam, assim, ó, maravilhosamente bem. E, tipo assim, nossa, é tanto e tal, faço pra você por tanto. É, manda o pix, tá aqui. E aí a pessoa manda o pix, perde o dinheiro e acabou. E ele já bloqueou e tudo. Eu falo isso porque, é, do Instagram da Josi de Paula, depois de hackeado, me mandaram mensagem. Oi, amigo. Tudo assim. Oiê, amigo. Tudo bem? Amigo, me ajuda. Eu perdi, é, eu preciso trocar a senha do meu Instagram. Me ajuda a trocar a senha do meu Instagram e tudo mais. E eu respondi, né? E eu falei assim, eu já sabia, já tava sabendo. Eu respondi super normal. Oi, amiga, tudo bem? Ajudo sim e tal. Aí depois de novo, então, eu vou te mandar um link, é, porque eu tô sem sinal aqui e tal. E aí eu respondi, como assim você tá sem sinal, amiga? Você tá conversando comigo? Eu já sabia, porque, tipo assim, você pode tá sem sinal do celular, mas pode tá conectado na internet, né? Mas aí eu dei uma de sua cola, assim, como assim você tá sem sinal? Você tá me mandando mensagem, tá conectada? Faz o seguinte, manda o seu número de WhatsApp pra mim que eu vou te ajudar. Mandei, gente, por quê? Porque eu queria ver se ia mandar mesmo, né? Se ia cair na lábia, assim, mas não ia cair. Eu queria depois ter esse número de celular pra rastrear, pra ajudar em alguma coisa, denunciar e tudo mais. Mas aí me visualizaram e já me bloquearam, na hora. E aí eu tenho, né, a minha conta do Loft do Gui, a minha pessoal. Tem outras contas que... Loft do Gui, ponto loja. Tem do Desafio do Gui, tem uma outra que eu ajudo a administrar. São cinco contas no total aí que eu tenho, né? Então, eu peguei de cada uma dessas contas, fui lá no perfil e denunciei, né? Que não é a pessoa, que eu conheço a pessoa e que não é a pessoa. Denunciei e bloqueei, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E até a gente conseguir derrubar essa conta. Então, aí o Matheus não fez isso. Por quê? Porque aí eu peço pra ele olhar se a conta já caiu, né? Então, eu falo assim, entra lá na conta de novo, entra no arroba, vê se já caiu. E aí até a gente conseguir derrubar essa conta. Mas é isso. Fiquem atentos, super cuidado, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá bom? É a nossa rede social, é o nosso veículo de trabalho, É aonde a gente consegue montar um portfólio, conquistar alguns clientes, É divulgar aquilo que a gente faz. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo ao usar essas redes sociais Pra não prejudicar o nosso trabalho e nem prejudicar outras pessoas, né? Porque virou uma ferramenta de extorsão na mão de outras pessoas com a cabeça bem malévola, bem ruim, né? Maléfica, então bem ruim, então é difícil, não é fácil não, né? Mas é isso. Obrigado por assistir mais um Dia do Gui. Deixo o like de vocês, comentário. E estamos chegando aí na nossa reta final, né? Então, let's go. Amanhã eu vou conseguir gravar. Amanhã o Matheus trabalha do meio-dia às 18, Então, eu vou conseguir gravar. Talvez eu consiga me anime pra fazer uma caminhadinha, Que era o que eu queria no início, né? Fazer caminhada durante 100 dias aí que eu não consegui. Talvez amanhã eu consiga levantar um pouquinho mais cedo. Dar uma caminhadinha, dar o start no dia, gravar pra vocês. E aí, depois, quando o Matheus sai pra trabalhar umas 11h30 e tudo, Eu consigo gravar um pouco melhor o que tá rolando, né? Provavelmente vai ser os bicos da toalha. Só que eu tô aqui pensando, os bicos de toalha eu tenho agora pra passar uma bege e três da Bordeaux. Então, tem quatro bicos pra fazer e depois costurar eles ali e tudo. Mas tem as outras encomendas. Então, tô achando que eu vou pegar as encomendas de barbante, Que eu tenho um pouco mais de habilidade, Começar agora algumas coisas e deixo os bicos pra fazer durante o dia. E amanhã eu inverto. Amanhã eu pego o crochê de manhã e deixo o bico pra fazer à noite. Ou o contrário, não sei, né? Que agora eu não tô tão ruim com linha fina mais não. Depois de fazer alguns bicos aí, já tô tranquilo, tô gostando, tá legal. Mas é isso, gente. Beijos, até o próximo dia, já sabem, né? Tchau, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.